Um mistério que já dura uma semana. José Venâncio da Silva, de 28 anos, sumiu depois de ser baleado e sequestrado na região metropolitana de Goiânia. Já tem sete dias que ocorreu o fato. A família está desesperada. Eu nem sei explicar a dor. Porque é uma dor insuportável, onde a gente não dorme, não come. Tem pessoas doentes, nossa família, que passam mal. É a dor do desespero, de não saber o que aconteceu. Era noite de quarta-feira. José Venâncio estava com outras três pessoas naquele bar, aqui no Parque Industrial, em Senador Canedo. Pouco tempo depois, um carro parou aqui nesta esquina e virou, seguindo naquela direção. As quatro pessoas, então, se levantaram e vieram caminhando em direção ao carro. Até então, um mistério. Quem estava no carro e por que José Venâncio e essas outras pessoas vieram acompanhar o veículo. Viviane, vocês até agora não sabem por que o seu irmão veio atrás desse carro. Não, não sei o porquê. Não tem nenhum motivo, porque não tem nenhum destino aqui na frente. O destino dele, a casa dele é pra trás. Não tem nem o que explicar por que que ele veio. Não sei se foi os amigos que chamou, alguém assim, mas... Ele estava no bar com um amigo. Quem são essas outras três pessoas? A namorada dele. A namorada desse amigo? A namorada do Venâncio. A namorada do Venâncio? É, mais um amigo e outro, uma pessoa que eu não... desconhecida, que eu nunca vi ele andar com essa pessoa. Amigo do amigo dele, que estava com ele. E essas pessoas que estavam com ele, elas contam o quê? Elas contam que esse carro já veio atirando e que eles correram e eles falam, segundo eles, que não queria nada com eles, era só com o Venâncio. No entanto, que atira só no Venâncio e leva só o Venâncio, não leva as outras pessoas que estão juntos. Este vídeo mostra quando o Venâncio, a namorada e os dois amigos passam correndo no meio da rua. Repare que logo atrás vem o carro preto com os atiradores. Mais tiros são disparados. Bem neste ponto, José Venâncio tentou se proteger. Aqui nesta calçada. E a gente chegando aqui, já dá para perceber marcas de tiros. Aqui foi atingido um dos tiros. Aqui um outro. Mesmo ferido, mesmo baleado, José Venâncio ainda saiu correndo. Saiu correndo aqui nesta direção e virou à esquerda, aqui nesta outra rua. O carro continuou a todo momento perseguindo ele. Neste outro trecho do vídeo, o carro aparece parado no meio da rua. A imagem não é nítida, mas é possível ver muita correria. José Venâncio é colocado à força dentro do veículo. Em seguida, o carro sai em alta velocidade. O que a gente sabe é que é um Corsa na cor preta, todo escuro. Somente isso. A gente não sabe. Eu sei que viraram para lá, que tinha marcas de sangue até lá embaixo, mas a gente não sabe a direção que o carro foi. E a partir desse momento, nenhuma notícia. O pedreiro José Venâncio e a namorada estão juntos há cerca de seis meses. Viviane conta que o relacionamento dos dois é de muitas brigas. Me ligaram falando que tinham matado o meu irmão. E eu perguntei qual era o Venâncio. E falaram que era mais ou menos na caixa d'água. E eu vim em direção ao local, achei muito sangue a camisa dele. E fui procurar. Peguei o carro e fui rodar para ver se achava algum corpo jogado, alguma coisa. Não achei. E por muita coincidência, tipo, minutos, horas depois, eu encontrei a namorada dele andando na rua normalmente, tomando cerveja. Como se nada tivesse acontecido. Tanto ela, quanto esse outro amigo dele. Estava junto. A família já registrou uma ocorrência na delegacia. A Polícia Civil está acompanhando o caso. Inclusive, já teve acesso às imagens das câmeras de segurança. Os parentes também já estiveram no IML em busca de informações. Mas nada até agora. Até o momento, nada. Nenhuma informação, nada. Na verdade, eu faço até um apelo. Para quem souber de algo, a gente não vai identificar. A gente só quer encontrar... Eu mesma só quero encontrar o meu irmão. Vivo ou morto, eu só preciso encontrar ele. Sabe? É tão difícil. É uma situação que eu nunca pensei em passar. Nunca imaginei em passar. Eu preciso encontrar ele.